Quando atuava, o ex-jogador Cal, que vestiu a camisa do Asa por vários anos, era daqueles volantes aguerridos, marcadores, implacáveis, que não deixavam o adversário solto. Cal, agora com 36 anos de idade, continua marcando em cima, mas de outra forma. O alvo não são mais os adversários, e sim seus alunos. Cal virou professor de futebol. E hoje está quase dois anos que eu estou com esse projeto. Esse projeto é um projeto que eu tinha no meu coração, desde o início da minha carreira. Quando eu parasse de jogar, eu tinha vontade de lançar um projeto desse, para que a gente, de alguma forma, pudesse retribuir aquilo que fizeram pela gente no início da minha carreira. Teve pessoas que acreditou no Cal, que é caso para o Sr. Zezinho, para o Sr. Pita, Moisés, no início da minha carreira. Toda a experiência adquirida nos quase 20 anos de carreira como jogador de futebol profissional, Cal agora está transmitindo para esses garotos em sua escolinha de futebol, aqui na cidade de Arapiraca. Garotos que, assim como ele, também sonham em brilhar nas quatro linhas. Então, eu tinha isso no meu coração, para que quando eu parasse de jogar, eu lançasse um projeto, para que a gente pudesse ajudar esses garotos também, realizar o sonho deles, né? A escolinha, batizada de Cal 5, uma referência ao número da camisa que Cal vestia quando era jogador, foi criada há cerca de dois anos e conta com cerca de 80 alunos. São crianças e adolescentes apaixonados por este esporte. E você pensa em seguir a carreira como profissional? Sim, com certeza. E como é o Cal como professor? É um ótimo professor, cada dia que venho, venho aprimorando cada vez mais, e é isso. E você chegou aqui com a intenção de jogar em qual posição? Eu cheguei como ponto, mas hoje estou querendo mudar. Ele viu uma visão ampla de mim e me mudou. Mudar para quê? Qual posição? Lateral. E você veio para cá, orientado, indicado por alguém, você conheceu como a escolinha? Eu conheci como o meu primo estava falando, aí eu queria ir vir. E você está há quanto tempo aqui já? Dois anos. Dois anos. Você acha que evoluiu também o seu futebol aqui, na escolinha? Evolui muito. É assim, eu pedi para minha mãe para botar na escolinha, né? Ela disse, eu vou botar você na escolinha. Eu cheguei aqui. E há quanto tempo você está aqui já? Vai fazer quase um ano. Quase um ano. E você veio com a intenção de jogar em qual posição? Meio de campo. Meio de campo. Você sabia já jogar alguma coisa de futebol ou veio aprender aqui? Veio aprender aqui. Eu decidi porque eu já tinha visto na rede social, né? Que eu já tinha visto um amigo meu que já disse que a escolinha é muito boa. Eu decidi vir para cá também pelo nome do carro, né? Tem experiência. Vários clubes também já passaram. Aí foi por isso. E ele ensina bem também, os fundamentos aí? Sim, ensina, ensina. Não só a cor do futebol, assim também, da vida também que ele fala. Para não se envolver com droga, com coisa errada. Cal conta com a ajuda de outros três professores. Ellington é um deles. O pai do aluno Tiago, que é louco para o futebol. E aqui foi acolhido sem qualquer restrição. Nesse projeto maravilhoso, aqui tem inclusão social, né? Porque em muitos projetos aí, quando meu filho chegava para jogar, era difícil por conta da deficiência dele. Não, aqui ele tem a oportunidade igual às outras crianças. Aqui ele entra no jogo. Eu aprimoro muito também, cada vez mais. Eu não gosto de perder nenhum treino. E eu gosto muito de vir para cá. De cada dia que eu venho, eu aproveito cada vez mais. Tchau, tchau.